E aí pessoal, este é o canal DanSMR Hoje vou fazer mais um vídeo de leitura da bíblia Tem muita gente que pede E é um tipo de vídeo que eu não faço muito, então vou fazer hoje Espero que vocês gostem Eu estou com uma camerazinha bem ruim aqui hoje, né? É a câmera do próprio computador Não é uma imagem ótima E também estou usando o microfone do próprio headset E queria que vocês comentassem se o áudio está legal Se está bom assim ou se está muito ruim Porque aí eu estou só fazendo um teste com isso Setup diferente E vamos lá Hoje vamos ler Primeira epístola de João E vamos ler alguns capítulos Mas antes de mais nada Peço a você que é o nosso inscrito Ou quem está chegando agora no canal Que dê um like se você gosta do vídeo Dê essa proposta Se você curte fãs Quer dizer, se você curte vídeos ASMR É só dar um like para ajudar o canal E se você chegou agora e não é inscrito E se você chegou agora e não é inscrito É só clicar em inscreva-se Para ficar sabendo Para ficar sabendo todas as nossas novidades E todos os nossos novos vídeos E em breve E se você tiver transmissões ao vivo Para quem está curtindo os vídeos de gameplay Então é só se inscrever Para ficar sabendo em primeira mão Quando tiver novidades Então O pessoal pede muito Mouth sounds E eu vou fazer alguns vídeos Mouth sounds Então vocês não se desesperem Que vai ter vídeo De mouth sounds Beleza? Então vamos lá Vamos a leitura É versículo 1 Primeira Primeira pessoa de João O que era desde o princípio O que ouvimos O que vimos Com os nossos olhos O que temos contemplado E as nossas mãos Tocaram Da palavra da vida Porque a vida Foi manifestada E nós a vimos E testificamos dela E vos Anunciamos A vida eterna Que estava com o Pai Que nos foi manifestada O que vimos e ouvimos Isso Os anunciamos Para que também Tenhais comunhão Conosco E a nossa comunhão Com o Pai E com seu Filho Jesus Cristo Estas coisas Vos escrevemos Para que o vosso gozo Se cumpra Esta é a mensagem Que dele ouvimos E vos anunciamos Que Deus é luz E não há nele trevas Nenhuma Se dissermos Que temos comunhão com ele E andarmos E andarmos em trevas Mentimos E não praticamos a verdade Mas Se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu Filho Nos purifica de todo pecado Se dissermos Se dissermos Que não temos pecado Enganamos-nos A nós mesmos E não há verdade Em nós Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Se dissermos Se dissermos Que não pecamos Fazemos-nos mentiroso E a sua palavra Não está Em nós Capítulo 2 Meus filhinhos Estas coisas Vos escrevo Para que não pequeis E se alguém pecar Temos um advogado Para com o Pai Jesus Cristo O Justo Ele É a propiciação Pelos nossos pecados E não somente Pelos nossos Mas também Pelos de todo mundo E nisto sabemos Que O Que o conhecemos Se guardarmos Os seus mandamentos Aquele Que diz Eu Conheço E não guarda Os seus mandamentos É mentiroso E Nele não está Verdade Mas Qualquer Que guarda A sua palavra O amor de Deus Está nele Verdadeiramente Aperfeiçoado Nisto Conhecemos Que estamos Nele Aquele Que diz Que está Nele Também deve Andar Como ele andou Irmãos Não Vos escrevo O mandamento Novo Mas O mandamento Antigo Que desde o princípio Tivestes Este mandamento Antigo É a palavra Que desde o princípio Ouvistes Outra vez Vos escrevo Um mandamento Novo Que é verdadeiro Nele E em vós Porque Vão passando As trevas E já é A verdadeira Luz Ilumina Aquele Que diz Que está na luz E odeia Seu irmão Até agora Está em trevas Aquele Que ama Seu irmão Está na luz E nele Não há escândalo Mas aquele Que odeia Seu irmão Está em trevas E anda Em trevas Não sabe Para onde Deva ir Porque as trevas Lhe cegaram Os olhos Filhinhos Escrevos Porque pelo Seu nome Vos são Perdoados Os pecados Pais Escrevos Porque Conhecestes Aquele Que é Desde o princípio Jovens Escrevo-vos Porque Vencestes O maligno Eu Vos escrevo Filhos Porque Conhecestes O Pai Eu Vos escrevo Pais Porque Já conhecestes Aquele Que é Desde o princípio Eu Vos escrevo Jovens Porque Sois Fortes E a Palavra De Deus Está em nós E Já vencestes O maligno Não ameis O mundo Nem o que No mundo Há Se alguém Ama o mundo O amor do Pai Não está nele Porque Tudo O que há no mundo Há A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba A história da vida Não é do Pai Mas do mundo E o mundo Passa E a sua Concupiscência Mas aquele Que faz A vontade De Deus Permanece Para sempre Filhos É É Já a última hora E como Ouvisteis Que Veio Anticristo Também agora Muitos Se tem feito Anticristos Por onde Conhecemos Que É Já a última hora Saíram De nós Mas Não eram De nós Porque Se fossem De nós Ficariam Conosco Mas isto É para Que se manifeste Que não são Todos de nós E vos tendes A unção Do Santo Sabes Todas as coisas Não vos escrevi Porque não Soubesses A verdade Mas Porque A sabes Porque nenhuma mentira Vem da verdade Quem é O mentiroso Se não Aquele Que nega Que Jesus É o Cristo É o anticristo Esse mesmo Que nega O Pai e o Filho Qualquer Que nega O Filho Também Não tem o Pai Mas aquele Que confessa O Filho Também Tem o Pai Portanto O que desde o princípio Ouvistes Permaneça em vós Se em vós Permanecer O que desde o princípio Ouvistes Também Permanecereis No Filho E no Pai E esta É a promessa Que Ele nos fez A vida Eterna Estas coisas Vos escrevia Cerca dos Que vos enganam E a unção Que vós Recebestes Dele Fica em vós E não Tendes necessidade De que Alguém Vos ensine Mas como A sua unção Vos ensina Todas as coisas E é verdadeira E não é mentira Como ela Vos ensinou Assim Nele Permanecereis E agora Filhinhos Permanecer Permanecer Nele Para que quando Ele se manifestar Tenhamos Confiança E não sejamos Confundidos Por Ele Na sua vinda Se sabeis Que Ele é justo Sabeis que Todo aquele Que pratica a justiça É nascido Dele Vamos ver agora Capítulo 3 Capítulo 3 Por isso O mundo Não nos conhece Porque não O conhece A Ele Amados Agora Somos Filhos de Deus E ainda Não é manifestado O que Havermos de ser Mas Sabemos que Quando Ele Se manifestar Seremos Semelhantes A Ele Porque Assim como É O veremos E qualquer Que Nele Ele tem esta esperança Purifica-se A si mesmo Como Também Ele é puro Qualquer Que comete Pecado Também Comete Iniquidade Porque O pecado É a iniquidade E Bem sabeis Que Ele se manifestou Para tirar Os nossos pecados E Nele Não Há pecado Qualquer Que permanece Nele Não Peca Qualquer Que peca Não o viu Nem o conheceu Filhinhos Ninguém Vos engane Quem Pratica Justiça É justo Assim como Ele é justo Quem comete O pecado É do diabo É do diabo Porque o diabo Peca desde o princípio Para isto O filho de Deus Se manifestou Para desfazer as obras do diabo Qualquer que é nascido de Deus Não comete pecado Porque a sua semente Permanece nele E não pode pecar Porque é nascido de Deus Isto são manifestos Os filhos de Deus E os filhos do diabo Qualquer que não pratica justiça E não ama A seu irmão Não é de Deus Porque esta Porque esta É a mensagem Que ouvisteis Desde o princípio Que nos amemos Uns aos outros Não como Caim Que era do maligno E matou Seu irmão Por que causa O matou Porque as suas obras Eram más E as de seu irmão Justas Meus irmãos Não vos maravilheis Se o mundo vos odeia Nós sabemos Que passamos da morte Para a vida Porque amamos Os irmãos Quem não ama Seu irmão Permanece na morte Qualquer que odeia Seu irmão É homicida E vós sabeis Que nenhum homicida Tem A vida eterna Permanecendo nele Conhecemos o amor nisto Que ele deu a sua vida Por nós E nós Devemos dar vida Pelos irmãos Que pois Tiver Bens do mundo E vendo O seu irmão Necessitado De cerrar As suas entranhas Como estará nele O amor de Deus Meus filhinhos Não amemos De palavra Nem de língua Mas por obra Em verdade E em verdade E nisto conhecemos Se o nosso coração Nos condena Maior a Deus Do que o nosso coração E conhece todas as coisas Amados Se o nosso coração Não nos condena Temos confiança Temos confiança Para com Deus Dado os seus mandamentos Nele está E ele Nele E nisto Conhecemos Que ele está em nós Pelo Espírito Que nos tem dado Bom pessoal Esta é a leitura Bíblica De hoje Foi A primeira carta De João Capítulo 1 ao 3 E Quando lemos Este Este livro Pelo menos parte Como lemos agora Dá a impressão De que se A humanidade Seguisse Pelo menos Parte do que está na Bíblia Ensinando Sobre o amor Sobre como amar O próximo Eu acho que seria O mundo melhor Com certeza Então Se você Está aí Do outro lado Ainda Ainda está aí Ouvindo Ou assistindo Este vídeo Saiba que Devemos Amar Nosso próximo Como a nós mesmos É Agir Com as pessoas Fazer As coisas Como Se fosse Para nós mesmos Tratar as pessoas Da forma Que nós gostaríamos De ser Nos tratados Então Esta é uma lição Muito importante E Lendo A Bíblia A gente consegue Aprender mais Sobre o amor O amor de Deus Sobre o amor Que Jesus amou A nós Então Segue Esta mensagem Para vocês Que ainda estão Acompanhando o vídeo Que Deus ama Cada um de vocês Vocês são pessoas Muito importantes E que a vida de vocês Vale muito Vale O equivalente A todas as fortunas Do mundo Então Saiba que Vocês são pessoas Muito amadas Muito importantes Ainda que as pessoas Não amem vocês Pelo menos Que vocês Tenham essa impressão De que não são pessoas Amadas Mas Existe um Deus Que ama vocês Ele está Apenas aguardando Que vocês Cheguem até ele E ele É um Deus Que não Invade A vida das pessoas Ele fica Apenas aguardando Que vocês Cheguem até ele Ele Fica É Como se estivesse Na porta Batendo E esperando você Abrir para ele Entrar Então ele não é Alguém que invade A vida das pessoas Sem ser chamado Então É isso que eu tenho Para falar hoje Além da leitura Da bíblia E se você está Para dormir agora Tenha uma boa noite Durma bem E Não esquece de dar Um like no vídeo Se você ainda não fez Se inscreve no canal Para ficar Sabendo de todas as novidades Do canal da ANCMR Então É isso aí pessoal Até a próxima Foi muito bom estar com vocês Nesse momento E Até o próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Obrigado.